Se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu tá querendo saber se o Sibutramin funciona, será que o Sibutramin emagrece, né? Se o Sibutramin vale a pena tu adquirir. Eu tenho visto alguns vídeos que dizem coisas aí que não condizem com a verdade, por isso eu resolvi, eu já tinha gravado outro vídeo, resolvi gravar mais um vídeo sobre o Sibutramin. Esse dia eu falei no Instagram, né, pra uns amigos meus que eu fazia uso há bastante tempo, e aí o pessoal começou a falar que viu o vídeo aí, então eu quero relatar pra vocês algumas coisas. Mas também eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho aí informações que vai te ajudar a tomar a decisão e também um aviso bem importante sobre o Sibutramin. Então fica comigo até o final do vídeo. O site oficial do Sibutramin tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, pessoal, não só na pandemia, né, eu tenho que ser honesta com vocês. Eu fui gordinha desde pequena, sempre sofri desse mal. Só quem passa pra saber sabe o quanto é difícil uma compulsão alimentar. Muita gente ri assim, consegue emagrecer, daí começa. Ah, porque é fácil, porque eu fui lá e fiz. Quando tu vê, meses depois engordou tudo de volta. É ou não é? Se tu tá me assistindo e tu tem esse problema, tu sabe do que eu tô falando. A gente com os problemas do dia a dia, tu parece que a comida vai te aliviando, é como se fosse um, né, não sei explicar. Não é fácil. Eu sei que às vezes a gente leva na brincadeira, né, eu costumo dizer que, ah, lá no mercado o gordinho é referência. Lá a pessoa pergunta, onde é que tá o feijão? Ah, lá do lado daquele gordinho. É brincadeira, mas não é fácil. Se tu passa, porque eu sempre passei, eu sempre procuro algum produto que possa me ajudar. Porque sozinho não é fácil. E eu encontrei há meses atrás o Subtramin, tá? O que me chamou a atenção é que o Subtramin, ele foi testado muito tempo antes de vir ao mercado. Ele tem uma tecnologia diferenciada, tá? Tanto que eu deixei a página pra vocês verem o depoimento das pessoas, pra entender o que eu tô falando e não só eu aqui. Mas daí eu resolvi gravar, porque esses dias eu tava olhando, né, mais vídeos sobre o Subtramin. E vi num vídeo aí, dizendo assim, Subtramin funciona, vale a pena, mas em 30 dias tu vai emagrecer 30, 40 quilos. Ah, pessoal, eu sinto dizer que não é verdade, tá? Eu não vou te mentir. Talvez se tu fizer uma bariátrica e olhe lá, tá? Não é assim. Tu não levou um mês pra engordar 30 quilos. O Subtramin, ele é um suplemento natural. Que ele leva vários suplementos. Eu já vou te falar o que compõe o Subtramin. Mas só pra te entender, não tem como tu emagrecer. Tu não iria emagrecer de uma maneira natural 30 quilos, tá? O Subtramin, sim, ele vai te ajudar. E eu já vou te falar por quê, por causa dessa composição. Ele vai te ajudar, inclusive, a não voltar a engordar. Porque relativamente, se tu sofre, que nem eu disse, tu sabe. No começo ali, é mais fácil. Tira aquela ansiedade, né? O produto vai te dar aquela força. E depois, logo tu começa a engordar de volta. Porque começam os problemas, começam as coisas. Tu vai lá, eu vou comer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã pra ajudar. Então, não é fácil. E o Subtramin, pensando nisso, ele leva cromo, magnês, vitamina D, vitamina B1, B2, B3, várias vitaminas, B12, ácido fólico, ferro. Tá entendendo? Ele não é um emagrecedor qualquer. Ele não vai somente te emagrecer. Ele vai tratar a causa. Porque, na verdade, por mais que a gente tente se alimentar corretamente, eu digo, na verdade, corretamente, que tu não come lanche, digamos. Muita gente diz, ah, eu só como meu arrozinho com feijão em casa. O nosso solo não tem mais suplemento. Ele não é tratado. Então, nós não temos vitamina nenhuma e nenhuma alimentação. Então, o Subtramin, além de te ajudar a emagrecer, ele vai suprir aquilo que o teu organismo tá precisando. Desse jeito, vai eliminando aquela compulsão alimentar. Sabe aquela compulsão por doce? E depois tu tem outra por salgado, salgado por doce? Eu digo que eu brinco, mas não. É fácil, né? Muitas vezes, com os problemas da cabeça, tu levanta à noite pra comer. Então, assim, ó, o Subtramin é outra coisa. Ele é 100% natural. Como eu disse, ele tem essa suplementação que vai te ajudar. Foi liberado pelos órgãos. Tem especialistas que recomendam esse produto. Claro, eu preciso te dar uma dica, né? Se tu conseguir dar aquela caminhada, eu te digo que eu não passo fome. Eu apenas diminuí a quantidade que eu como. E mesmo assim, eu tive um emagrecimento, porque eu engordei muito ali, pós-pandemia. Aquela coisa toda que vocês sabem. Então, realmente, assim, ele é um diferencial. Qual o alerta importante que eu preciso te dar? Devido ao sucesso desse produto, tem sites enganosos divulgando. Então, tome cuidado. Só adquira o Subtramin, site oficial do fabricante. Eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário, que realmente, tá? O Subtramin funciona, emagrece. E entra aqui, veja o depoimento de outras pessoas. Só não pense que é um milagre. Faça uso dele, pelo menos cinco meses, pra te colher todos os benefícios. De três a cinco. Vai depender do organismo. Mas tu vai colher todos os frutos. Até a próxima.